Está em breve. Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma aula. Todos sorriam porque estamos gravando. A aula de hoje nós vamos abordar o Excel e nós vamos estar falando sobre uma coisa muito útil na ferramenta Excel, que são os gráficos e funções. Então, essa aula é uma aula muito importante. Recomendo que vocês se liguem, se liguem para fazer junto comigo. Então, abram o seu Excel aí. Então, a aula está sendo gravada para que vocês consigam fazer. E ao final dessa atividade, vamos ter um exercício aí, valendo bastantes pontos. Então, estou aqui com a minha tela. Deixa eu abrir aqui a minha canetinha. Epic Pen. E vou abrir aqui uma planilha em branco do Excel. Bom, estou aqui com a planilha em branco. Não se importem com essa questão aqui, não. É que... Deixa eu fechar isso aqui. Só um itenzinho. Planilha em branco colocada aqui. Certo? Nessa planilha de hoje, que eu vou trabalhar hoje aqui, eu vou trabalhar com itens, digamos que fossem itens de venda que fossem vendidos ao longo de um tempo específico. Certo? Então, seria mais ou menos uma consolidação das vendas. Digamos, naquela planilha lá que a gente fez, a gente estava fazendo assim, quais os itens eram vendidos a cada dia, né? Então, por exemplo, num dia eu vendi... Oi? Acho que alguém tem que entrar na sala. Ah, sim. Estou vendo aqui. Muito obrigado, viu? Ana Clara. Bem-vinda, Ana Clara. Já estamos gravando a aula e é o seguinte. Então, na outra planilha, nós fizemos assim, nós fizemos assim. Seriam os consumidores que compraram. Então, nós temos aqui fulano, comprou cabelo, comprou unha e o valor. Ciclano comprou bigode, sobrancelha, não sei o quê, e o valor. Então, a gente foi fazendo assim os itens que eram consumidos pelos consumidores finais. Hoje, nessa planilha que a gente vai fazer, é uma planilha que ela tem uma relação já... Ali, a relação era uma relação de itens e o valor total, né? Então, era quais os itens eram consumidos e o valor total. Nessa planilha que a gente vai fazer hoje, a gente já vai fazer o que seriam, digamos, aqueles itens, mas ao longo do tempo. Então, eu poderia, por exemplo, somar todos os itens que foram, mas assim, no mês de janeiro foi tanto, no mês de fevereiro foi o X. No mês de março foi um tanto a mais, um tanto a menos. Então, por exemplo, seria mais ou menos assim. Vou colocar aqui. Cabelo. O item, digamos, no meu... Se você quiser fazer de outro item, por exemplo, seria... Se você... Uma loja de informática, e você colocar lá mouse, teclado, os itens que você está vendendo lá, né? Mas aqui a gente vai fazer... Continuar naquela do salão. É, você vai fazer uma outra planilha agora. Agora é uma outra planilha. Tá? Mas tem que usar... Vamos colocar assim. Isso, pode usar. Então, eu estou colocando aqui, ó. Cabelo. Vamos colocar aqui unhas. Não, manicure, né? Vamos colocar aqui... Sobrancelhas. Vamos colocar aqui... O que mais? Estética. Esteticista. Maquiagem. O que mais, galera? Estipilação. Pronto. Tá bom, só isso aí. Certo? E aí, o que que essa planilha vai fazer? Ela vai fazer... Esses são os... Seriam os... Produtos, né? Serviços. Serviços, é. E aí, agora eu vou comparar ao longo dos meses. Então, eu vou colocar assim, janeiro. Posso colocar aí, em vez de janeiro? Só janeiro. Janeiro. Feve. Professor? Mar... Oi. Eu vou colocar só o número tipo 06, ele já vai pra... Já entende como dá. Como é que é? Se você colocar só o 06, o quê? Quando eu fiz a minha atividade, eu tava... Eu vi também, eu aproveitei pra fazer tipo um minicurso, né? E ele me ensinou que, por exemplo, quando eu coloco... Eu fiz o meu cálculo semestral, né? De gastos e tal. Quando eu coloco só o número tipo 06, já parece um mês automático, né? Sim, ele tem essa inteligência. Então, beleza. Então, aqui eu já fiz aqui os serviços, os meses, né? E aqui eu já tô consolidando, digamos, os valores. Então, digamos que cabelo... Quanto que eu rendi o cabelo no mês inteiro de janeiro? Então, digamos que fosse 580. E aí eu vou colocar valores aqui. 350. Certo? Vamos colocar uns valores aqui. O negócio foi rendendo mais. O negócio foi crescendo. Abril. Aí já foi demais. Abril já rendeu mais, aí já foi. E foi demais aqui. Beleza. Então, são esses os valores. Só que os valores não estão aqui dinheiro, financeiro, né? Vamos colocar o valor financeiro aqui, ó. Selecionei todos os itens aqui de valores, né? E vou aqui nessa abazinha aqui que tem aqui, ó. Na formatação de valores aqui. Em vez de geral, que é o valor que tá aqui, com o valor numérico geral. Eu vou mudar ele pra valor de dinheiro aqui, ó. Moeda, ó. Certo? Pronto. Tudo virou real, ó. Massa. Ok. Então, é isso, galera. Nós temos aqui dois eixos aqui. Temos um eixo aqui de data e temos um eixo aqui de produtos, né? Quais os produtos, serviços, no caso serviços e um eixo de datas, de meses. Então, essa planilha aqui é uma planilha ideal pra gente fazer um gráfico que vai apontar pra gente, ao longo do tempo, como é que tá. Se tá crescendo, tá diminuindo, né? Então, vamos fazer aqui esse gráfico. Primeiramente, como eu falei pra vocês, eu gosto de transformar a planilha em planilha mesmo, né? Então, eu seleciono ela toda. No caso, vocês lembram daquele comando? Se eu der um Ctrl barra de espaço, ele seleciona toda a linha, né? Se eu der um Ctrl Shift barra de espaço, olha lá como ele faz, ó. Ele automaticamente seleciona toda a planilha. Se eu, por exemplo, se às vezes uma planilha dessa aqui, ela é uma planilha muito grande, tem muitos itens pra baixo, então fica difícil de você chegar e ficar puxando, selecionando tudo, né? Então, a tecla de atalho é aquela, ó. Ctrl Shift barra de espaço. Ah, ele já automaticamente, você seleciona... Só tá um item selecionado. Você dá um Ctrl Shift barra de espaço. Aí você fala, pô, essa pessoa é um profissional mesmo que sabe mexer no Excel. Quando ele faz... Mas, professor... Oi? Vamos dizer que você só queira, sei lá, pegar do... Até março. Só quer fazer as contas até março. Só que você precisa... Só que março vai lá pra baixo também. E você não quer pegar todo o Excel. Como é que você faz? Então, aí você tem, né, no caso, ou você seleciona por aqui, Ou você seleciona assim, ó, que vem. Ele até selecionou, mas ele puxou a largura, né? Não deve, não. É porque é Ctrl barra de espaço, né? Eu dou a seta pro lado. Não vai, não. No caso, se eu selecionar essas três aqui, ó. E Ctrl barra... Aí, ó, é isso. O que eu faria aqui, ó? Eu selecionaria uma, duas, três, quatro, né? Até onde eu quero. E você dá o Ctrl e o barra de espaço. Beleza? Funcionou pra você? Obrigado. Funcionou sim. Deu certo, né? Pode falar. O ruim é quem faz pelo celular. O professor que não dá pra fazer nada disso. É, mas... Eu tô ensinando vocês... Não é pra vocês serem profissionais de Excel do celular, não. É pra vocês, quando chegar na empresa de vocês lá... É, mas, professor... Tiver uma planilha... Não. É quando vocês tiverem uma planilha lá na frente de vocês, lá no dia que vocês forem trabalhar, vocês têm a manha de fazer uma coisa ou outra fácil e rápido. Beleza? E a aula vai ficar no YouTube. A gente tá treinando pelo celular, né? Então, geralmente, a gente vai aprender mais como faz pelo celular. Ok. Mais alguma dúvida, galera? Aí, ó. Se eu quero essas três aqui, ó. Ctrl, barra de espaço. Puf. Se eu quero a planilha toda, ó. Tá só selecionado aqui, Ctrl, Shift, barra de espaço. Ele já selecionou a planilha. Então, eu selecionei aqui a planilha inteira. Eu vou clicar aqui, ó. Inserir. Tabela, ó lá. Só dar o OK. Olha lá, que bonito. Ele já formatou como tabela, né? Lembrem-se que aqui nós temos aqui, ó. Digamos que você tem essa divisão aqui, né? Que ele te dá isso aqui para você filtrar alguma coisa, né? Por exemplo, faz sentido aqui nesse primeiro item. Digamos que eu só quero ver a linha de esteticista. Eu poderia filtrar aqui só esteticista, lá. Aí, ele me apresentaria os dados só de esteticista, tá vendo? Porque ele filtrou aqui só o esteticista. Uma coisa útil, né? Caso eu não queira mostrar esse botãozinho filtrar, Basta eu ir aqui em... Acho que dados. Isso. Dados. E aí, você tira aqui o filtro, ó. Tá vendo que tá marcado o filtro? Aqui tá marcado. Tira aqui. Pronto. Desapareceu o filtro aqui. Só para você... Se você quiser ver ou não aquele botãozinho de filtrar, né? Tanto faz. Eu, na verdade, vou tirar aqui só para ficar limpa. Então, deixa aí. Então, beleza. A minha tabela está aqui, né? Agora, nós vamos colocar aqui em página inicial mesmo. Eu vou selecionar ela novamente aqui. Ctrl, Shift, Bar, Espaço. Está selecionada aqui. Na verdade, eu vou selecionar ela inteira aqui. Nesse momento, a gente pode vir aqui para dados. Eu dei uma perdida legal aqui. Poderia fazer essa parte que você acabou de fazer de novo? Por favor. Essa parte que eu formatei como tabela? Sim. Que eu dei um perfil melhor aqui. Tá. Ela, digamos, que esteja assim. Aí, eu quero formatar ela como tabela. Que é aquela formatação que eu falei para vocês. Que faz com que ela fique mais... Ela funciona melhor para várias coisas. Certo? Quando a gente formata ela como tabela, ela já fica uma tabela inteligente. Entendeu? Então, vamos lá. Como é que eu faria isso? Posso colocar o preço total, não? A soma total no final de cada serviço? Posso colocar sim. Digamos que eu venha aqui até dezembro, digamos. Olha lá. Olha como ela é inteligente. Ela está aqui, maio, junho. Se eu simplesmente colocar aqui no junho, aqui, e colocar aqui na cruzinha aqui, e sair puxando até dezembro, ele já vai vendo que aqui é junho, julho e agosto. Está vendo? Sozinho. Não vi nada. Estou apertando nada. Só estou puxando. Vamos colocar até dezembro. Certo? E vamos colocar aqui um total. Pronto. Já que o colega pediu aí. Pronto. Está aqui e está em branco. Porque a gente só tem valores até junho. Mas a soma já vai ser feita automaticamente aqui. A gente vai fazer essa soma automaticamente depois. Então, daqui a pouco a gente faz isso. Eu vou fazer agora igual o colega pediu aí. Ele pediu que... Para eu refazer aí, né? Então, eu vou selecionar aqui tudo aqui, ó. Ctrl Shift barra de espaço. E vamos formatar ela como tabela. Para fazer isso, eu coloco aqui em dados. Dados não. É inserir. É inserir. Então, eu estou tudo selecionado aqui. E eu coloco ela como tabela aqui, ó. Minha tabela tem cabeçalhos? Sim. Que é esse cabeçalhozinho da data aqui. Só dá ok. Pronto. Quando ela estiver assim como tabela, aí eu posso alterar ela. Está vendo aqui, ó? Tem várias formatações que ele vai me permitir eu fazer. Já automaticamente na minha tabela aqui. Pode falar. As minhas colunas, coluna 6, coluna 5. Tipo, não fica que nem em junho eu abri essas coisas. Então, é porque você deve ter selecionado fora da tabela, entendeu? Dá um Ctrl Z. Se eu selecionar daqui, assim, ó. Inserir tabela. Olha lá o que ele faz. Está vendo? Ele colocou essas colunas aqui. Ela não pegou o cabeçalho sendo o item aqui. Você entendeu o quê? Não, agora foi. Agora foi. Então, porque você tinha selecionado fora do item que era o cabeçalho, entendeu? Então, essas linhas aqui eu estou dando aqui de sobra. Não precisaria. É porque eu quero colocar um título aqui. Digamos assim, vendas anuais. Planilha de venda. Faturamento anual. E aqui no título eu coloco ali. Qual era o nome da loja mesmo que eu tinha colocado? Era alguma coisa coifé? Vitória. Era Vitória. Vitória, isso. Muito, muito obrigado. Vitória. Foi Ferro. Pronto. Mais ou menos isso. Essa formatação eu não queria fazer hoje, porque a gente fica perdendo tempo com coisas que não têm necessidade. Hoje a gente já viu isso aqui antes. Então, deixa para lá a formatação. Vamos só fazer aqui. Quero formatar isso aqui. Então, aqui. Selecionei. Vamos aqui em inserir. Tabela. Minha tabela tem cabeçalhos, que são os cabeçalhos aqui. Ok. Pronto. Ficou lindo, né? Agora eu quero tirar esse filtro. Como que eu tiro esse filtro aqui? Eu não preciso do filtro aqui. Só vou clicar em dados e tiro o filtro aqui. Beleza. Tudo isso eu já fiz. Não estou aqui. Eu posso mudar a tabela de formatação. Como é que tira o filtro, professor? Que eu perdi. Eu não ouvi. Como é que tira o filtro? Você vai com ela selecionada. Você vai aqui em dados. E tem esse botãozinho aqui de filtro. Tá? Tá, entendi. Beleza. Bom, então está aqui nossos dados, está aqui tudo. Agora vamos fazer para que ele some automaticamente os valores aqui. Certo? A soma é uma das 4 mil funções que o Excel possui. Pode falar. Minha dúvida é porque eu não consigo aumentar só um ali igual o senhor faz. Ou eu aumento toda a coluna. Como é que o senhor faz para aumentar só uma linha, por exemplo? Em planilha anual. Estou falando isso aqui? Isso. Isso aqui, você pode chegar aqui e mesclar ela todinha aqui. Mesclar e centralizar. Entendeu? Você seleciona toda a linha. Você vai aqui em página inicial. Aí tem esse item aqui. Mesclar e centralizar. Olha lá. Saquei. Obrigado, professor. De nada. Eu até procurei na internet e não consegui lembrar como é que fazia, não. Mesclar e centralizar. Muito bem. Então, aqui, ó. Eu selecionei. Eu posso aumentar aqui. Mas na primeira aula a gente abordou isso aí. Está vendo? Aumentar. Na hora eu consegui fazer na aula, mas quando eu fui fazer as tabelas eu tinha esquecido. Eu pesquisei, mas não consegui fazer, entendeu? Tá. Mas é isso. Tem que ficar fuçando para você ficar bom. Parabéns aí. Vamos lá. Está aqui. Então, agora eu vou fazer uma das fórmulas que o Excel possui, que é a fórmula mais utilizada, inclusive, que é a fórmula de soma. As fórmulas. A gente pode incluir as fórmulas apertando aqui, certo? Tem esse item aqui, FX, para a gente ver o tanto de fórmula que tem aqui. Ele mostra algumas, que são as mais recentes usadas, mas tem fórmulas aqui para tudo. Financeiras, de data e hora, de matemática, tarará, tarará. Isso aqui, a gente estuda essas fórmulas, essas funções aqui, especificamente num curso de Excel avançado. Porque o Excel tem um Excel básico, Excel intermediário e Excel avançado. O Excel é uma ferramenta muito, muito, muito poderosa. Certo? Esse curso que a gente está fazendo é um curso básico de Excel. Porque ele não tem tempo. Se tivesse tempo, a gente estaria e ia abordar todas essas funções. Mas no Como é um Excel básico, a gente vai abordar somente algumas aqui, que é o princípio. Então, eu já mostrei para vocês, na última aula, como é que a gente faz a soma. No caso, só apertando aqui, né? Se eu clicar aqui, só soma, ele já faz automaticamente. Ele já é inteligente, ele já pega ali, ó. A soma desses valores aqui, certo? Mas, digamos que eu não vou apertar ali. Eu vou mostrar para vocês como é que faz uma soma na mão, sem ser apertando automaticamente. Todas as fórmulas para a gente iniciar e a gente dizer que a gente vai fazer um cálculo no Excel, a primeira coisa que a gente faz é apertar o botão igual. Então, você está com ele selecionado aqui, onde você quer que apareça o resultado. Certo? Então, eu quero que o resultado apareça aqui. Então, eu vou apertar aqui igual. A partir do momento que eu apertei o igual, ele quer saber o que você quer fazer. Então, no caso, eu quero colocar aqui soma. Essa é a fórmula lá. Está vendo? Só de eu colocar o S, já vem um monte de fórmula aqui que ele já me dá automático. Está vendo? Olha o tanto de fórmula que ele já me oferece. Se eu colocar um A aqui, ele já vem um monte de fórmulas prontas. Que no curso, como eu estou falando, Excel avançado, a gente estuda a maioria delas. Ainda nem consegue no curso Excel avançado estudar todas. Mas, a gente vai fazer soma. Então, é só digitar aqui soma. Beleza? Digitamos aqui soma. Aí, você coloca aqui um parênteses. Certo? Então, é assim que se escreve uma fórmula. Daí, a gente pode selecionar os itens que a gente quer. Que é o que eu faço. Certo? No caso de selecionar só aqui, se eu selecionei só de janeiro a junho, ele não vai somar essas outras aqui. Não faz sentido, né, galera? Então, eu tenho que selecionar isso tudo aqui. Certo? Porque quando entrar o valor de setembro, ele vai somar automaticamente. Então, ele está aqui, somando a tabela 4, janeiro a dezembro. Só dá um enter agora aqui. E ele não só é inteligente, que ele soma tudo, mas ele já coloca das linhas de baixo também. Ele já está somando os valores de baixo. Por quê? Porque quando você formatou como tabela, ele já fez com que ela ficasse inteligente. Só faltou estar formatado como real aqui, né? Então, vamos colocar como real aqui. É aqui, ó. Geral, moeda. Pronto. Virou tudo em real, né? Uma fórmula de autossoma normal. As fórmulas, você pode fazer de diferentes jeitos, assim. Por exemplo, eu tenho aqui, ó. Um número qualquer. 45. 23. 12. Sei lá. 34. Digamos que eu quero somar aqui. Digamos que eu quero somar só esses dois. Eu não queira isso aqui. Então, eu vou colocar aqui, ó. Igual. Soma. Igual. Soma. Aí, abre o parênteses. Certo? Aí, digamos, eu quero o 45. Aí, eu coloco ponto e vírgula e o 12. E aí, eu fecho parênteses. E dou enter. Olha lá. 45 mais 12 é igual a 57. Certo? O quê? Porque o ponto e vírgula, ele está falando assim, ó. Some só esse e esse. O ponto e vírgula, então, significa que eu estou somando apenas uns itens específicos. Umas colunas, umas linhas, umas células específicas, né? Quando eu somo uma sequência de células, aí não é ponto e vírgula. Aí é dois pontos. Essa é a diferença. Quando eu coloco dois pontos, ele pega um intervalo aqui, tá vendo? Entre o D14 e o F14. Mas, se eu quiser esticar até o G14, tá vendo como ele é inteligente? Colocou lá G14, porque eu estiquei pra cá, ó. E é dois pontinhos, porque é um intervalo. Beleza? Então, ele pegou o intervalo. Então, ele coloca lá na fórmula aqui em cima, dois pontinhos. Tá pegando aquele intervalo inteiro. Entre um e outro. Né? Entenderam essa lógica aí da fórmula? Todas as outras fórmulas vão funcionar basicamente do mesmo jeito. Se eu colocar aqui, em vez de soma, colocar aqui média, colocar outras funções aqui, ele também funcionaria do mesmo jeito, assim. Então, em vez de soma, vou colocar aqui média. Então, a média é uma outra, é um outro tipo de cálculo que ele faz. Tá vendo? Média. E ele tá fazendo a média entre todos esses. Como é que ele faz o cálculo de média? ele soma todos e divide pelo número deles. Certo? Então, ele vai somar 45 mais 23 mais 12 mais 34. E aí, ele vai fazer uma divisão por 4. Que é a média. A média de 4. Então, a média desse valor todo aqui dá 28. Se eu aumentasse esse valor aqui, muito, digamos, o 23 fosse pra 80, ele vai aumentar que é média. Então, simplesmente você, né? Então, é assim que a gente coloca uma fórmula. É sempre assim. Você coloca igual o nome da fórmula, abre parênteses, quais as células que você vai calcular. E fecha parênteses. É só isso, galera. Basicamente, é isso. Então, aí, estudar as fórmulas é uma coisa que a gente tem que fazer naquele livro lá de 40 e... Não, é 101 dicas, né? Acho que é 101 dicas de Excel. Lá tem um monte de fórmula e eles explicam cada uma delas. Certo? Sem contar que vocês também têm o Google, que hoje em dia não se precisa mais fazer um curso de Excel avançado. Quem tem dedicação vai entender pra que serve esse pacto. Ele fala aqui, calcule o pagamento de um empréstimo com base a pagamento de uma taxa de juros constante. Se vocês colocarem no YouTube isso aí, vocês vão achar vídeos, pessoas explicando como usar, né? Eu tenho certeza absoluta. Mas aqui eu estou abrindo a porta inicial pra que vocês consigam sozinhos já inserir uma fórmula. E a partir daí, agora vocês comecem a pesquisar pra que serve essa seno. Retorna o seno de um ângulo. Pra quem usa isso? Pra quem faz cálculo de engenharia, né? Às vezes, pra vocês, não vai ser necessário saber. Mas, por exemplo, essa média ou essa de soma, isso aí todo mundo geralmente usa. Então, beleza. Então, inicialmente, a gente já fez aqui a soma automática. Fizemos aqui os meses. Aqui, ó. Ela está calculando, inclusive, os meses que estão em branco. Está vendo? Está 13.961. Se eu incluir aqui 20, ele vai aumentar ali. E não está aqui, ó. Mudou pra 81. Porque ele está somando ainda, inclusive, esses valores estão em branco. Certo? Se eu for clicar aqui pra editar essa fórmula aqui, ó. Ele me mostra aqui, ó. Tudo que está sendo somado. Está vendo? A seleção do que está sendo feito. A soma. Beleza. Está perfeito. É isso aí que a fórmula tem que fazer. Agora, vamos fazer o primeiro gráfico. Vamos lá, galera. Primeiro gráfico. Como é que vai ser? Pra eu fazer esse gráfico, eu vou fazer aquela seleção da planilha inteira de novo. Ctrl Shift barra de espaço. Só que ele não está selecionando aqui a linha de cima, ó. Não, não quero. Eu quero também que ele selecione isso aqui também, ó. prestem atenção qual é a área de seleção. Não façam simplesmente, ó. Está vendo? Ele está selecionando só daqui para baixo. Não, eu quero que ele pegue também os nomes aqui dos mesmos. Então, você faz a seleção logo aqui em cima. Ctrl Shift barra de espaço. Pronto. Agora ele pegou tudo. Está vendo? Eu faço isso algumas vezes para vocês se atentarem a esses detalhes. Eles fazem a diferença. Na hora, às vezes, não está funcionando o professor aqui. É só esse detalhe. Tá? Então, aí, ó. Selecionamos a planilha inteira. Com ela selecionada, você pode vir aqui em inserir. Aí nós temos aqui, ó, vários tipos de gráficos nessa parte aqui. Gráficos recomendados, ó. Ele já recomenda aqui alguns tipos de gráficos. Né? Certo? Todos os gráficos. Ele tem aqui outros modelos de gráficos. Temos aqui uns outros desenhados aqui do lado aqui, ó. Por exemplo, olha só isso aqui. Vamos pegar isso aqui. Linhas 2D, ó. Olha que bacana. Como é fácil. Né? Até em 3D, ó. Certo? Agora é só escolher e aplicar, galera. Vou colocar esse aqui, por exemplo. Aí, título do gráfico. Aí, tudo você pode editar. Você pode pegar o gráfico e colocar ele aqui para o canto. Qual é o título do gráfico? Vendas mensais. Só que ele não está legal, não. Não estou gostando, não. O que ele está colocando aqui, ó. Ele está colocando aqui os meses aqui e os itens aqui. Não, não gostei dele, não. Ele colocou numa forma que eu não curti. Certo? Não curti dessa forma como ele colocou, não. Vamos editar ele aqui. Mudar ele. Vamos ver aqui, ó. Inserir. Gráfico recomendado. Vamos ver aqui. Gráfico dinâmico. Ele me oferece aqui. Só dá um ok. Volta onde está o gráfico recomendado, por favor. Não gostei disso aqui também, não. Espera aí. Depois eu vou mostrar isso aqui. Inserir. Gráficos recomendados. Está vendo? Está vendo? Está vendo? Esse é o melhor gráfico que tem. Então, qual que é? No primeiro gráfico recomendado. Vai. Aqui está certo. Aqui ele está mostrando aqui quais os meses. Um gráfico aqui mostrando aqui quais os meses tiveram mais rendimento. e ele está dividindo aqui por item, ó. Manicure, sobrancelha, esteticista, certo? E aqui embaixo ele está colocando os meses. Você pode aumentar aqui para você ver melhor. Ele mostra aqui em janeiro. Azul. Olha lá. Em janeiro, ó. Vamos pegar aqui um que teve muito aqui, ó. Depilação. Em janeiro teve bastante depilação, ó. Vamos ver. 765. Foi o maior de todos. Está vendo? E quando chegou aqui no amarelo, que é abril, foi, cresceu mais. Foi muito mais de 700, né? Vamos ver aqui, ó. Está vendo? 2.500, ó. Ele apresenta graficamente, para a gente ver graficamente quais os meses que venderam mais e o que que vendeu mais, né? E ele apresenta aqui uma média geral, ó. Aqui, ó. Um gráfico da média geral dos meses. Qual o mês que mais vendeu aqui, ó. Já apresenta assim. E o mês que mais vendeu, vendeu aqui, ó. 21 mil. Certo? E foi maquiagem que vendeu mais. Está vendo aqui, ó. Do total, passou os 20 mil. Né? Certo? Aí, quando você seleciona em cima do gráfico, você tem como alterar aqui várias coisas aqui. Cores. Sombriado. Várias coisas que você pode alterar aqui nesse gráfico aqui. Deixa eu ver o que vocês estão falando no chat ali. Tirar as dúvidas de vocês. Professor, quando você transmite a tela, a resolução fica bem baixa, aí, tipo, não dá pra ver onde você tá clicando, esse tipo de coisa. Beleza. No chat, ninguém falou nada. Você tá falando aqui, agora, aqui? É, as letras ficam muito pequenas, tudo ficam muito pequeno. Mas aí, é você que tem que mexer na tela do celular pra ele crescer, diminuir e arrastar pro lado. Mas quem mexe no computador não tem como. É. Tá bom? É porque no celular, realmente, a tela é pequenininha, né, pessoal? Mas aí, eu tô aumentando aí o máximo que dá pra vocês verem aí, né, até a planilha inteira aí, ó. Até agora, eu não achei esse lance de gráficos. O que eu achei aqui foi segmentação de dados. Então, vamos lá. Vou selecionar de novo aqui. Ó, vou colocar esse gráfico pro lado. Não tem como colocar ele pro lado aqui, ó. Vou incluir outro gráfico agora aqui. Selecionando a planilha toda aqui, ó. Ctrl, Shift, barra de espaço. Vamos aqui em inserir. Cliquei aqui, ó, em cima aqui, em inserir. Aí aqui, ó, temos aqui, ó, gráfico recomendado. Mas eu posso fazer outros gráficos aqui. Eu posso escolher selecionar um gráfico aqui. Gráfico de combinação. Vamos ver se esse aqui dá, ó. Olha aí que bacana. Né? E ele vai me dando modelos, ó. Eu selecionei ele ali, aí ele me deu vários modelos aqui, ó. Deu aplicar ele, ó. Deu esse modelo. Deu esse aqui com título. Deu esse aqui com título menor. Deu esse modelo aqui. Deu outro modelo aqui com um fundo cinza. Deu um modelo com fundo preto. Eu achei isso aqui. Não tá desse jeito. O seu Excel tá num formato diferente do meu. Aqui ele não tá mostrando esse lanceio. Tá bem, professor. Gráfico numarado, essas coisas. Que tá só colunas e mostrando formas de gráfico. Olha só, o tanto de opções que você pode escolher, ó. Com mostrando valores. Né? Então, eu recomendo que vocês naveguem aí no Excel de vocês. Olha lá, ele colocou uma cor pra cada mês. Tá mostrando ao longo dos meses o resultado de manicure. Olha lá. Aqui, no caso, o manicure teve um mês que foi muito forte, né? Qual o mês? O amarelo. Qual é o amarelo? Abril. Certo? Então, aí eu consigo ver que todos os amarelos aqui teve um bom rendimento. Então, o mês de abril realmente rendeu, né? Mais maquiagem aqui, ó. O mês verde aqui tá botando quente. Qual é? Junho. Certo? Em junho, você vê que sobrancelha rendeu mais de 6 mil reais. Ficou na fecha dos 6 mil reais aqui, sobrancelha. Esteticista, em junho também, pegou quente, né? Você vai ver aqui no gráfico aqui, ah, beleza. Então, você passa o gráfico pra isso, pra você ver de uma forma fácil o que os números estão aqui. Ele traduz os números numa imagem mais fácil. Certo? Então, isso aqui é um outro modelo de gráfico. Você pode, clicando em cima dele aqui, você pode alterar aqui, puxar as coisas um pouquinho mais pro canto. Você pode alterar as letras. Aqui, ó. Quando você tá dentro do gráfico, você seleciona aqui só as letras aqui, aí aparece um maisinho aqui, um pincel e um negócio aqui. Então, isso aqui a gente pode mudar estilos e coisas aqui do gráfico. Tá vendo? Cores aqui, ó. Pronto, consegui. Tipo, não tá igual o seu, mas eu consigo botar um gráfico bonito aqui. Achou, né? É você fuçar mesmo, tá vendo? Cor. Ó lá, vamos mudar a cor. Você pode mudar aqui a paleta de cores. Aqui, ó. Deixei ele fundo preto com essa paleta de cores azul ou coloridos. Ó lá. Né? Aí você pode deixar bem coerente com as cores da empresa. Geralmente, é essa que é a função, assim. Né? Digamos que sua empresa logomarca é vermelho. Você vai colocar o gráfico assim, ó. Né? Ah, não. A empresa é azul, tal. Ou a empresa usa verde. Você manda sempre ver os gráficos em verde. A planilha mesmo em verde, ó lá. Né? Então, eu vou pegar essa planilha toda aqui. Ctrl, Shift, barra de espaço. E você pode mudar ela aqui, ó. Página inicial, ou não? Ué, cadê a formatação de planilha aqui? E... design da tabela aqui, ó. Selecionei ela toda em design da tabela, pronto. Eu vou mudar ela para verde também. Aí tem vários tons de verde, ó. Pode ser essa aqui, ó. Então, a logomarca da empresa era verde. Eu mudei ali no design da tabela, né? Selecionando aqui, ó. Design da tabela, mudei para verde. E coloquei o gráfico em verde. Então, deixa as coisas assim coerentes, sabe, pessoal? Em relação a cores. Que aí você vai apresentar um trabalho profissional. O seu gerente, o seu chefe da empresa vai ver que você tem esse cuidado. Você tem essa ligação, essa tensão, né? Para mim, ele também é uma coisa gráfica, galera. Bom, vou deixar vocês se divertindo agora e vou fazer um intervalo até as... Que horas? 10 e meia? Isso aí mesmo. 10 e meia, então. 10 e meia, a gente volta e aí a gente vai finalizar que eu vou passar a atividade para vocês fazerem. Que vai ser uma planilha assim, mais ou menos. Para vocês me mandarem lá. Mas essa atividade, a gente vai... Vocês vão me mandar diferente. Eu quero que vocês me mandem na plataforma. Anexada na plataforma. Eu vou ensinar vocês a fazer isso aí, lá. do Clássico. Ah, mandar pelo Clássico 1? É. Ah, isso é fácil. A gente fez isso no último negócio de aula inteiro, no de português. A professora falou para a gente mandar pelo Clássico 1. Então, beleza. Então, eu vou finalizar a planilha aí no... Depois, quando a gente voltar do intervalo, eu vou falar para vocês como é a atividade. quais os pontos que eu quero que tenha nessa planilha. Aí, eu vou falar para vocês. Tem que ter isso, isso, isso. E aí, beleza. Aí, valendo. E vai valer mais pontos, hein? Vai valer 40 pontos. Rapaz, também é muito difícil. Essa planilha que a gente fez com você, é para mandar ela? Não, essa aqui vai fazer parte do exercício depois. Ah, então tá. Bom, então até logo, galera. Um intervalo aí, a gente já volta já já. Já pode sair, gente, o intervalo? É isso mesmo, meu carinho, tá no intervalo. Tchau. 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 É, galera. Estamos de volta, estamos voltando, rapaziada linda, vocês são legais. Emily e Vitória, talvez o professor seja premium, eu acho até melhor, Emily, pode? É isso aí, galera. Galerinha do bem, galerinha bonita, galerinha bacana, vocês são legais. Estamos aqui para a continuação da aula, onde agora a gente vai complementar nosso gráfico, fazendo o último gráfico, o gráfico de pizza. Quem me mandar um gráfico desse, que tem uma escala? Esse gráfico, como a gente fez agora, é um gráfico de escala. Ele vai mostrando ao longo dos meses. Um mês foi tanto, outro mês foi tanto, outro mês foi tanto. Eu vou fazer uma outra variação dele aqui, para mostrar para vocês como seria uma outra variação desse gráfico. Porque nesse gráfico que a gente fez, a gente fez uma escala pegando todos os valores. Mas a gente pode fazer um gráfico pegando valores específicos, pegando, digamos, por mês. Certo? Então, vou ensinar vocês a pegar uma variação dessa por mês. E vou ensinar vocês agora a fazer também um gráfico de pizza. E aí a gente encerra a aula. No gráfico que eu quero para a atividade, eu quero que tenha um gráfico de escala e um gráfico de pizza. Pronto. Vocês me mandarem uma planilha do Excel contendo o gráfico de pizza e um gráfico de escala na mesma planilha. Pronto. É mais 30 pontos no bolso, galera. E é facinho. Eu vou mostrar para vocês agora como faz. Tá bom? Então, vamos lá. Todos prontos? Segurem o capacete. Lá, vamos lá. Estão todos vendo a minha tela aqui? Estão vendo aqui? Eu mexendo o mouse. Não estou vendo não, professor. Ah, então. Por isso que eu pergunto. Vamos lá. Estavam vendo apenas meu rosto lindo. Só o seu rostinho de bebê. Agora vocês estão vendo meu rostinho lindo. Eu queria ver o rostinho de vocês também. Eu sei que tem uns caras bonitos e umas meninas gatas pra caramba aí, ó. Eu vejo pela foto aí. Eu não me encontrei, não. Eu não conheci. Não, professor, só o seu já está bom. As meninas são... Cara, todas as meninas são gatas nessa turma. Impressionante. Não, as meninas dessa turma são lindas. Agora, os caras... Eu vou te falar, velho. Os caras... Ah, meu Deus, que susto. Né? Os caras... Pelo amor de Deus, o importante é ter saúde. É isso aí. Então, vamos lá, galera. Vou tirar aqui. Compartilhando a tela. Vocês estão vendo aqui o primeiro gráfico que a gente fez, né? Vou deletar tudo. Eu vou fazer agora um outro gráfico. Um gráfico... Digamos que fosse uma parcial de meses. Né? Então, você pode fazer um gráfico parcial de meses. Também eu vou aceitar. Mas eu quero que tenha um gráfico de pizza e um gráfico de escala. O gráfico de escala é um desses que a gente está mostrando aí, né? Uma diferença entre valores e tal. Como seria esse outro gráfico? Seria assim, ó. Vamos lá. Vamos lá. Em inserir. Primeiro a gente clica em inserir. Aí, eu não estou selecionado nada aqui. Estou completamente fora aqui da tabela. Eu clicando em inserir, eu clico aqui no gráfico. Pode ser esse aqui. Está vendo? É um gráfico em branco, não é? Parecia um gráfico em branco. Daí, eu vou selecionar agora os valores que eu quero. Cadê? Cadê? Peraí, peraí. Redefinir, alterar o tipo do gráfico. Selecionar dados. É isso. Vou clicar aqui em selecionar dados. Vou fazer de novo. Eu incluí um gráfico qualquer em branco, né? Daí, eu posso clicar aqui com o botão direito, selecionar dados. Ou, eu clicando no meio do gráfico, aparecem aqui opções. Está vendo? Aí, tem aqui, selecionar dados. Daí, você vai selecionar de onde você quer os dados. Digamos, eu quero somente os nomes aqui, ó. Cabelo, sobrancelha, depilação. E eu quero, digamos, o valor final. Peraí, peraí, peraí. Vai mais devagar. Volta uns dois passos aí que o senhor está fazendo. Vamos lá, vou exprimir tudo. Exprimir tudo. Digamos, vou selecionar aqui, cabelo, manicure. Só aqui os dados aqui, ó. Cabelo, manicure, depilação. Aí, eu clico aqui em inserir. E aí, eu venho aqui, ó. Num gráfico desses aqui, qualquer. Digamos, eu vou pedir aqui o de pizza. Peguei o de pizza, vou pegar esse aqui, 3D. Só que ele está faltando dados aqui, né? Cadê os outros dados? Eu vou selecionar aqui, ó. Selecionar dados, ó. E aí, eu vou incluir aqui. Adicionar. Vou incluir esses aqui, ó. Nada funcionou. Certo? Errado, 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 errado. Hoje, para mim, funcionou. Funcionou? Eu fui escutando o que você foi falando e fui fazendo. Para mim, funcionou aqui. Aí, eu consegui os dados do mês de janeiro. Beleza. Formato de pizza em 3D. Aqui, ó. Pronto. É assim. Na verdade, eu selecionei tudo aqui, ó. Selecionei tudo aqui. Certo? Vou selecionar uns dados inteiros. Aí, ele vem me falando aqui, ó. O que que é? Ele tá me falando aqui quais os tipos que deram mais e deram menos. Na totalidade, ele me dividiu aqui quais são os valores que são maiores e que são menores. Digamos. Digamos que a esteticista tenha me dado muito mais valor aqui, né? Digamos que em julho eu não atendi nada, só atendi só esteticista. Passei só para pegar esteticista. Então, deu 5 mil aqui, deu mais 4 mil aqui. Subiu, né? Eu tenho que vir aqui em dados. Vou atualizar. Ah, não. Ele tá pegando aqui, ó. Eu selecionei aqui, ó. Eu tô vendo que ele tá me pegando aqui somente o primeiro mês. Estão pegando somente o primeiro mês. Se eu pegar aqui esteticista e aumentar aqui para 4 mil... Olha lá. Esteticista subiu. Tá vendo? O que? Esteticista tem muito mais só nesse primeiro mês de janeiro. Né? Que esse gráfico tá pegando apenas o nome e o mês de janeiro, ó. Mas eu não quero esse mês de janeiro. Como é que eu alteraria isso? A gente pode vir aqui em filtros do gráfico. Selecionar dados. Olha que interessante aqui, ó. Tem aqui todos os itens. E aqui ele tá me apresentando qual é a série de dados. O que ele tá me dando? Olha lá. Ele tá me dando essa série de dados aqui. Tá vendo que tá tracejadinho aqui? Não, eu não quero. Eu quero essa aqui. Selecionei aqui, ó. Vamos dar um enter aqui. Olha lá. Ok. Vamos dar um ok aqui. Olha que interessante. Ele tá me dando aqui, ó. Que o esteticista tá dando 23.361. Que é exatamente esse valor aqui, ó. Se eu aumentar aqui, ele vai aumentando também, ó. 5 mil. Olha lá. Cresceu aqui. Digamos que... Vamos ver aqui. Digamos que manicure deu 10 mil aqui, ó. Vai crescer aqui pra caramba. 10 mil. O manicure aqui, que é vermelhinho, vai crescer aqui, ó. Quer ver? Olha lá. Cresceu. Tá vendo? Vou colocar mais 30 mil pra manicure. Vai ficar o maior de todos, ó. Vai superar todos. Então, isso aqui vai crescer bem mais. Tá vendo? Tá vendo? Por quê? Porque agora eu tô pegando o valor final aqui e os nomes. Como é que eu fiz isso? Eu cliquei aqui no gráfico. Cliquei aqui nesse filtro de dados gráficos, né? Também poderia ter clicado aqui em inserir. Onde é que aparece aqui? Não, acho que é em dados. Não, é em inserir mesmo. Tinha que ser em inserir mesmo aqui. Cadê? Linha do tempo. Não. Ele não tá aparecendo aqui, não. Mas a gente clica aqui, ó. Filtro de dados. Aí vocês cliquem aqui, ó. Selecionar dados. O que que eu tô selecionando? No rótulo. Os rótulos são essas opções aqui embaixo. São os nomes dos serviços. Então, aqui nesse item rótulos vai aparecer os nomes. E aqui, onde tá aqui em entradas de legenda, seriam os itens que ele vai listar. Você pode clicar aqui em editar. E aí você vai... Você pode colocar um nome da série, né? Se você quiser, mas não precisa. O interessante aqui são... De onde ele vai tirar os valores? Aqui você clica pra selecionar, ó. Então, eu selecionei esses valores aqui. Certo? Então, aqui no caso eu tô filtrando os valores totais, ó. Ok. Então, poderia ser aqui, ó. O nome desse gráfico, eu poderia dar o nome dele de... Total anual. Né? Ok. Mas eu vou fazer um outro agora. Eu vou fazer um que vai ser o total de janeiro. Certo? Vou fazer um outro aqui do zero, agora começando total janeiro. Um de pizza. Como que seria? Então, vamos lá. Vamos aqui em inserir. Vou selecionar esses itens aqui. Posso selecionar só os dois aqui, ó. Seleciono só o primeiro e o segundo. Clico aqui no gráfico de pizza. Quero uma pizza 3D. Ó, ele já me deu. Total janeiro. Total janeiro. Vamos conferir se ele é o total janeiro mesmo? Vamos lá. Vamos pegar esse azul, que é o cabelo. Eu vou aumentar o cabelo aqui. Eu vou falar que o cabelo, em vez de 580, ele me deu mais do que o esteticista. Ele deu 5.580. Vou adicionar uns 5 aqui. Então, o azulzinho aqui vai ter que crescer um bocado. 5.580. Dou um enter, ó. Ó o azulzão. De todos os meus lucros, o cabelo é o que deu mais. Beleza? No total de janeiro, foi o cabelo que me deu mais. Então, vamos lá. Vamos fazer agora o total fevereiro. Como é que eu faria o total fevereiro? Bom, eu seleciono aqui, digito em control e seleciono aqui, ó. Ó lá. Selecionei uma e selecionei em fevereiro, ó. Certo? Essas duas colunas. Então, eu vou pegar o total de lucros que eu tive de cada um dos serviços no mês de fevereiro. Selecionei só essa coluna, apertei control e isso aqui. Quem quer pegar avançado, mais arriscado... Vamos lá. Vamos aqui inserir. Clico aqui na pizza. 3D. Ó lá, já me deu. Total fevereiro. Vamos ver se está batendo mesmo? Vamos, digamos que o esteticista... Não, esteticista eu já coloquei ali. Vamos colocar aqui o depilação, que é o verde. Vou colocar aqui o depilação, o verde aqui, só para testar. Ele me deu R$4.400, em vez de R$4.400, somente. Só tenho para pegar o extremo mesmo. O verde aqui. O verdinho vai ter que crescer aqui, né? Ó lá, o verdão, ó. Então, do total dos lucros de fevereiro, depilação foi o que mais deu. Ó lá. Estão entendendo, galera, como é que é simples fazer o gráfico? Sim. O espaço está aqui embaixo, aqui. E esse gráfico aqui, a gente pode mudar ele, o layout dele, né? Se eu clicar duas vezes nele, ó lá. Cliquei duas vezes em cima, ó lá. Eu clico uma vez. Se eu clico só uma vez, ó. Ele já me dá ali em cima, ali, ó. Opções, está vendo? Né? Então, eu posso mudar aqui o layout dele. Digamos que eu queira ele assim, ó. Ó lá. Fica mais bonito, assim. Se eu quero ele com fundo preto. Tem vários layouts que eu posso aplicar. Olha, ele pode me dar aqui, ó, com os números. Certo? Dólar. O setup do dólar. Eu estou prevendo. Mas isso aí é bola de cristal, né? Que ele vai ter uma decisão mesmo, ó, com as onze e meia. Onze e meia. Certo? Ele pode incluir os nomes aqui nele. Então, aí, a criatividade é o limite. Olha só que bonito esse aqui, ó. Meio arredondado, está vendo? E já me dando os números aqui do lado. Gostei desse. Certo? Aí, você pode mudar a posição do nome aqui. Colocar no canto. Beleza, galera? A criatividade é o limite. Ah, gostei desse aqui, né? Vou escolher esse mesmo para os outros. Qual foi esse aqui? É o do canto aqui, né? Então, ó, selecionei aqui. Vamos clicar aqui no canto. Pronto. Ficou lá. Parecido, né? Que esquisito, por isso. Eu estou com o álvaro por aqui. Vamos lá. Eu encontro. Oi? Bom, se vocês me passarem uma planilha dessa lá na plataforma. Com isso. E eu quero também um gráfico em escala. Que nem eu mostrei. Vou fazer aqui um gráfico em escala agora aqui. Pronto. Vamos ganhar os 30 pontos. Quem me entregar somente com um gráfico. Vai valer 20 pontos. Certo? Mas eu quero os dois. Eu fui tentar fazer esse trem pelo celular e estava falando que tem que pagar. Eu não entendi o que você disse. Você pode falar mais alto, mais perto? Eu fui tentar fazer esse trem pelo celular e disse que tem que pagar. Infelizmente, é porque vocês têm que aprender a usar essa ferramenta, porque nas empresas de vocês é a ferramenta que vocês vão ter lá, entendeu? Professor, você pode voltar lá para mim tirar uma foto do modelo? Só um segundo. Por favor. Tem, tem. Vão em algum lugar. Olha lá. Eu peguei aqui um total anual. Total anual é essa coluna, mas essa. Professor. Vou fazer do zero, tudo agora do zero, hein? Professor. Vou falar. Então, o dever seria o quê? Fazer dois gráficos? E vocês vão fazer dois gráficos. Um gráfico de escala e um gráfico de pizza, tá bom? Então, eu vou fazer aqui o gráfico, os dois gráficos agora. Digamos que eu já fiz a planilha, já somei os valores, igual vocês aprenderam a fazer na outra aula, correto? Aprenderam a formatar e tal. Então, eu quero uma planilha formatadinha, bonitinha, certo? E aí, agora, vocês vão incluir dois gráficos. Eu vou incluir os dois gráficos agora. Então, prestem atenção em todos os cliques que eu vou dar agora, viu, galera? Eu vou colocar a gravação lá também, para vocês fazerem, refazerem, caso que vão fazer de novo. Bom, beleza. Está aqui a planilha toda já com valores. Vou colocar aqui até um valor aqui também. Digamos que eu já tenho... Professor, desculpa, interromper. Uma pergunta bem rápida. Ana, o seu Excel é premium? Não. Eu vou ver aqui o modelo. Não, Ana. A questão do celular é que eles realmente pedem para pagar pelo celular, porque você não instala o pacote office no celular. Aí você tem que puxar pela internet para usar no celular e na internet você tem que pagar para enviar. É tipo, eu fui fazer o trabalho com alguém... Alguém teve que usar o PowerPoint na internet e não conseguiu me enviar por causa disso também, porque eu tinha que pagar. Aí é meio chato isso para quem usa o celular. Então, vamos lá, galera. Vocês vão conseguir. Vocês vão conseguir. No meu eu não tinha o Excel. Eu tive que fazer pelo Google. Por isso que eu mandei pelo link, professor. Não, mas o que importa é que você conseguiu fazer lá. Ficou bacana. Ó, vamos lá, então, galera. Está aqui a planilha, né? Que a gente já tinha aprendido a fazer. Então, hoje a gente vai conseguir fazer agora a inclusão de dois gráficos, beleza? Como é que vai ser feito isso? Bom, primeiramente a gente vai fazer uma pegando os valores totais aqui em escala. Bom, então para isso eu vou selecionar aqui minha planilha. Vou clicar aqui em inserir. E aí eu vou colocar esse primeiro gráfico aqui, ó. Esse primeiro aqui, ó. Gráfico de colunas ou barras. Certo? Pode ser esse aqui. Deixa eu fazer uma coisa diferente. Deixa eu pegar aqui. Vamos ver aqui se ele... Como é que ele vai me apresentar aqui. Olha lá. Barras 3D. Deixa eu pegar aqui, pegando tudo. Deixa eu pegar tudo aqui. Todo gráfico, eu posso fazer ele inserindo um gráfico em branco. Presta atenção aqui nessa forma que eu vou fazer aqui, ó. Barras 3D. Eu inseri um gráfico em branco aqui. Daí, com o gráfico em branco, eu posso selecionar os dados. Qual é o intervalo de dados? Daí eu seleciono aqui. Clique em Ctrl e seleciono ali. Vou dar um Enter. Olha que interessante. Ele já me apresentou aqui, ó. Olha. Vou fazer de novo, hein. Inseri um gráfico em branco. Inseri um gráfico aqui. Vou dizer que vai ser esse aqui em pé agora aqui, ó. Esse aqui. Certo? Inseri ele ali. Aí eu vou aqui, selecionar dados. Com a janelinha de selecionar dados, eu clico aqui nessa setinha para cima. Seleciono aqui os nomes. Aí eu clico no Ctrl. Certo? Não cliquei lá. Só selecionei aquela área. Clico no Ctrl. E aí seleciono aqui o total. Olha lá. E dou um Enter. Pessoal, essa aí foi bem rápida. Não deu nem tempo da gente passar direito. Olha que interessante. Se a gente queria chegar mais perto da 630 na região. Já tem aqui um valor total. Daí agora eu posso editar aqui. Eu posso mudar o estilo do gráfico. É um pouquinho mais arrojado. Tem um pé dentro e ainda quiser levar. Se a gente viu onde estava os alvos. Certo? Então, vendas total. 780 seria o alto final, tá? 730 era parcial. Alguém conseguiu pegar aí na atividade ou não? Ô, professor, mas tem que pegar esses gráficos aí em branco? Ou já pode pegar o gráfico pronto? Pode pegar o gráfico pronto também. É o que eu fiz de um jeito para mostrar para vocês. Que esse é um jeito de vocês fazerem. Porque a minha intenção aqui não é para mostrar para vocês fazerem só de um jeito. É para vocês saberem fazer de vários jeitos, entendeu? O domínio da ferramenta é isso. Tá bom? Eu só perguntei porque pelo celular é muito ruim para fazer. Aí o gráfico pronto seria melhor. Tá bom. Então, do jeito que vocês conseguirem fazer para mim, eu vou ficar satisfeito. Tá? Então, beleza. Fiz desse jeito. Vou fazer agora com... Então, esse aqui é um gráfico de escala aqui de vendas total. Aqui eu já estou vendo que o depilação é o que deu mais dinheiro. Na verdade, foi isso mesmo aqui. Está dando 33. Mil, né? Legal. Agora, vamos fazer do outro jeito aqui, o gráfico de pizza. Inserir. Clico aqui na pizza. Vou ir lá, ó. Vazio. Aí eu vou clicar agora em selecionar dados. Selecionei aqui os nomes. E selecionei o total aqui. Opa. Errei. Só os nomes. Clico no control. Isso, operação extremamente arranjada. E você pegar aqui assim. Fazer ele voltar a trabalhar nesse mesmo tema. Certo? Então, cliquei essa área e essa área aqui. Está selecionado aqui. Só clicar em enter agora aqui, ó. Enter. Olha lá. Certo? Feito o gráfico aqui. Agora, eu posso editar. Dou um ok aqui, ó. Posso editar qual o estilo que eu quero. Professor, desculpa meu atraso. É porque a internet aqui em casa caiu e só voltou agora. Eu vou sentar lá para o telegão, tá? Eu vou sentar lá para o telegão, tá? Eu vou sentar aqui para o nosso contínio. Vou sentar assim, ó. Está pronto. Se vocês me mandarem isso aqui, 30 pontos, galera. Está tranquilo? Professor? Tranquilo. Eu só não fiz essa escala que o senhor fez para cima. Tipo, o meu é que nem o seu, só que para o lado. Está bom. Tudo bem. Tudo bem. Pode ser aquele para o lado também. Professor, confirmando aqui. É para fazer um gráfico de pizza para a renda do mês e um gráfico de coluna para o total? Pode ser. Tanto faz. O gráfico que vocês... Ou pode ser os dois total, professor. Eu quero dois gráficos. Pode ser os dois total. Está bom? Está bom, então. Mas é porque eu quero um estilo pizza e um estilo, assim, em escala. Pronto. Está valendo. Vocês já sabem fazer uma planilha, fazer uma soma, fazer... Colocar uma regra, fazer... Se fosse uma média também. Vocês já sabem colocar dois gráficos. Certo? Eu vou ensinar uma outra coisa aqui, que é um bônus, que... que é top se vocês tivessem também. Se vocês tiverem também, vai ser top. Beleza? Que é isso aqui, ó. Uma formatação condicional. A gente já teve essa... A gente já mexeu na formatação como tabela. Na última aula, eu já mostrei um item aqui de formatação condicional, né? Aquela que muda de cores. Mas existem umas regras aqui de outras regras aqui de escala, que seria essa aqui, barra de dados. Interessante vocês usarem isso aqui também. Olha aí como é simples. ele me dá aqui na própria tabela como se fosse um gráfico, uma escalinha, tá vendo? Muito interessante, né, galera? Professor, aqui no Clésimo está a atividade de planilhas. É para enviar por ele? Não, eu vou fazer... Eu vou fazer... Vou criar uma atividade lá. Vocês podem me fazer e salvar no seu computador. Eu vou criar uma atividade agora aqui, ó. Ok. Enviar uma planilha que informe a aula que tenha dois tipos de gráficos. E é isso que eu vou colocar lá e aí vocês já vão poder anexar lá, tá bom? Atividade aqui, ó. Um gráfico. Conforme orientado a aula. Certo? E aí, quem não viu, quem não estava na aula, né, depois vai ver a gravação. Certo? E aí vocês anexam aqui. Valendo 30 pontos. E a atividade, pronto. Beleza? Já podem anexar aí, galera. Quem já fez, já está aqui, ó. No Classroom. Tá? Só clicar aqui e anexar a atividade e pronto. Amanhã eu já corrijo e já mando para vocês. Beleza? Amanhã vai ter aula normal, professor? Amanhã vai ter aula normal e amanhã vai ter aula normal e aí até o final do dia eu vou pedir, a princípio, até o final do dia, vai ser um PowerPoint. A gente vai criar PowerPoint. Vou mostrar para vocês ferramentas do PowerPoint, coisas interessantes para a gente fazer no PowerPoint. e aí eu vou pedir até o final do dia um PowerPointzinho básico, né? Se a coordenadora me der alguns dias para eu pegar a nota do outro instrutor, aí vocês vão ter esses dias para enviar as atividades que faltam. Certo? Eu quero que todos vocês enviem todas as atividades para eu poder dar 100 para todos vocês. Beleza? Então é isso, galera. Quem não fizer também não vai ganhar 100, entendeu? Então, fazer um gráfico desse aqui, olha aí, um extra legal. Isso aqui vale mais dois pontinhos, dois pontinhos extra. Quem fizer com isso aqui vai ganhar dois pontinhos extra. Como é que eu fiz? Vou mostrar aqui. Eu aumentei aqui o tamanho para ficar mais bonito. Selecionei só essa área do gráfico total. Fui ali, em página iniciar aqui, formatação condicional. Daí eu coloquei alguma formatação. Uma delas aqui é essa barra de dados. Olha lá. Certo? Que ele me dá uma escala já de um gráficozinho básico, de como... quem é que está mais, quem é que está menos, entendeu? Entendeu? Então, é... é uma formatação interessante. Eu vou limpar, limpar regras. Beleza? Limpei. E agora eu vou incluir outra. Vou tentar outra aqui. Olha lá, que interessante. Olha isso aqui. Ele coloca como se fosse uma barrinha de bateria de celular, né? Um está cheio, outro está na metade, outro está mais vazio. Esse aqui está menos, está vendo? Certo? Como é que eu fiz? Vou limpar as regras. Limpei. Limpar regras dessa tabela. Pronto. Limpei. Vou colocar outra agora. Barra de dados. Vamos ver aqui. Tem essas aqui, tem essa aqui, tem essa ali, tem colorido, tem... Tem outras mais regras. Conjunto de ícones. Vamos ver. Eu coloquei aquele ali para ver. Vamos ver esse aqui. Colocar esse aqui. Olha lá. Vazio. Um item, um item. Então, de 10 a 15, ele coloca um quadradinho. Ele faz uma média, ele já coloca um íconezinho falando quem é que está cheio, quem está mais fraco. Beleza? Vale mais dois pontos isso aqui, hein, galera? Limpar regras. Limpar regras dessa tabela. Selecionei o item, vamos colocar o outro agora. Tem outras regras aqui que são para Excel mais avançado. Essas aqui são usando uma regra de si. Se for maior aqui... Se for maior aqui... Só essa aqui já está valendo para mim. Regra de cores, olha. Beleza? Quem incluiu uma regrinha de cores dessa, os dois gráficos, pronto. É 32 pontos. Show? Com dois pontos extra ali do negócio. Beleza, galera? Então, eu vou deixar agora essa hora para vocês fazerem aí. Alguém tem mais alguma dúvida? Não. Professor? Professor, você vai postar agora? Você já fez a chamada que eu entrei na aula hoje umas 8h40, eu não consigo entrar antes. Já fiz. Quem está falando? Gabriel. Ah, professor, põe meu nome também. Sou Ana Clara. Gabriel e Ana Clara. Todo mundo presente. Lindos. Beleza, galera? Então, beleza. Amanhã a gente tem a aula. Vamos falar sobre PowerPoint a aula inteira. Então, já se preparem para pegar o PowerPoint. Segurem o capacete que amanhã tem mais uma atividade. Atividade para todo mundo ficar com 100 na nota. No final do dia, vocês entregam um PowerPointzinho e aí a gente faz aí. Professor? Professor, faltam quantas aulas para acabar a informática? É. Então, deixa eu... Eu vou pegar essa informação agora para vocês aqui. Vamos lá. Você vai montar aqui a aula hoje? Vou postar o vídeo dessa aula aqui daqui a pouco. Ok. Tá bom? Se liguem lá na plataforma. Estou entrando aqui. Quarta começa na empresa, né? Aí vai ser três dias na empresa e dois no Senai. Aí, quando a gente voltar para esses dois dias, vai continuar sendo informática ou já vai ser outra coisa? Pois é. Comigo. Deixa eu ver aqui. Vocês são assistente administrativo. É essa turma aqui, né? três, quatro, cinco. Aqui, ó. Axa, Ana Clara. São vocês. Conhecido como vocês também, né? Vamos ver aqui. Conhecido como vocês. Deixa eu ver aqui se alguém faz aniversário esse mês. Ninguém. Dia três. Parabéns, Matheus. Parabéns, Matheus. Você fez aniversário semana passada, né? E ele faz aniversário no mesmo dia da Vitória, ó. Parabéns, galera. Parabéns para vocês dois aí, Vitória e Matheus. Vamos ver aqui como é que é a questão. Olha aqui, ó. Ué, estão falando aqui que vocês vão até mês sete. Ah, não. Ah, não. Até oito do sete. Está falando aqui para mim que é até oito do sete. Então, eu vou esclarecer isso aqui, galera. A nossa carga horária é quarenta e oito horas, se eu não me engano. É, até porque, professor, a gente não começou no dia primeiro do seis. Se vocês começaram dia dezessete do cinco. Não foi? Acho que foi. Acho que sim. Então, ó, dia dezessete do cinco foi o mês um, chamado aqui mês um, né? E vai até oito do sete. Só que essa é a questão que eu vou perguntar para a coordenadora. Se vocês vão continuar comigo ou se vai ser entrar com outro professor. Ok? Ok. Aí vocês vão falar, eu vou perguntar para ela, me inclua no grupo do WhatsApp lá, que aí eu vou dando notícias que eu recebi dela, tá bom? Ah, que você já colocou lá, professor. Oi? Ah, que você já colocou o senhor lá. Beleza, então. Aí eu vou comunicando com vocês como é que é que vai ser, o que está acontecendo nesses próximos dias aí e como é que vai ser. A princípio, é até amanhã, pela última notícia que eu tive, tá? Mas eu vou perguntar para ela logo que a gente acabar a aula aqui, aí a gente já vai ter essa informação claríssima e eu vou falar para vocês aí. Tá bom? Tá bom. Então, beleza, galera. Façam suas planilhas aí, enviem que aí amanhã tem mais. Tchau, professor. Falou, tchau, tchau. Professor? O senhor está aqui ainda? Oi? É porque eu entrei atrasado, que eu te falei que na internet depois do negócio, ela caiu, né? É que em casa eles estão arrumando o negócio, a afiação. Aí, a tarefa que o senhor quer, o senhor quer só que a gente termine, porque eu fiz o gráfico junto com o senhor, né? Aí o senhor só quer que tenha um gráfico redondo, aí outro tipo de gráfico é ter a tabela, o total e aquelas barrinhas, né? Isso. E minha pergunta, o senhor disse que também valia a ponta a mais marcar o negócio com aquelas barrinhas crescentes. O senhor quer especificamente, eu posso colocar, por exemplo, um degradê de cor que termine com a metabela, que eu estou usando o laranja como base para tudo. Pode. Aí, tipo, pode? Então é só isso. Pode. Vou te mandar agora. Obrigado. Falou, manda lá na plataforma do Classroom, tá bom? Tá, vou mandar. Pode deixar. Vou lá fazer isso agora. Falou, até mais. Obrigado. 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 Obrigado.